Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, primeiramente seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Se gostar do conteúdo do canal, eu já vou te convidar a se inscrever no canal, nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, escrito inscrever-se, você clica aí, não paga nada por isso, fortalece demais o nosso trabalho. Deixe seu like, deixe o seu comentário também, o seu comentário é importante demais para o nosso canal. Eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos e compartilhe nossos vídeos com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, Facebook, fazendo com que mais botafoguenses cheguem aqui ao nosso canal. O canal tem crescido muito e o principal responsável por isso tudo são vocês, torcedores apaixonados pelo Botafogo, de futebol e regatas. No vídeo de hoje, meu irmão, nós vamos falar do equilíbrio. O Botafogo precisa encontrar o equilíbrio, tanto para o seu time, quanto para as partidas dentro do Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro. Botafogo dentro do Rio de Janeiro vai muito bem, fora do Rio de Janeiro vai muito mal, atacava muito pelo lado esquerdo, não ataca mais, precisamos encontrar o equilíbrio. Assim que o Mateuzinho soltar a vinheta, eu volto para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! Voltando aí, rapaziada, Marcos Paulo do canal Raiz Alvinegra. Mas, rapaziada, a capa do vídeo hoje está escrito equilíbrio. E é justamente o que a gente tem que encontrar, principalmente do lado esquerdo do Botafogo e também em outro setor que eu vou falar num segundo momento. Nosso lado esquerdo era muito forte. Lá no Campeonato Carioca, você lembra? O PV jogando pelo lado esquerdo, entrava o Enio no segundo tempo e eles sempre faziam salseiro. Muitas das vezes a gente falou assim, o time é torto, o time só cria do lado esquerdo, do lado direito não acontece nada. O Chamusca conseguiu equilibrar esse time. A partir do momento que ele começou a usar o Ronald como extremo e trouxe o Varley para jogar de lateral. Varley e Ronald se entenderam muito bem e essa dobradinha deu vários frutos aí dentro do Campeonato da Série B. A gente viu várias jogadas em velocidade na qual o próprio Ronald servia o Varley, o Varley também servia o Ronald. Então o Chamusca conseguiu equilibrar o time nesses dois setores ofensivos. O que estava faltando era só o meio campo, que a gente não tinha jogada pelo meio campo, jogada de filtração, porque todos os jogadores que foram testados ali nessa função de camisa 10 não conseguiram fazer um bom papel. Então a gente tinha uma jogada forte pelo lado esquerdo, uma jogada forte pelo lado direito, principalmente com a chegada do Xai. Quando o Xai chegou e vestiu a camisa do Botafogo, o nosso lado esquerdo passou a funcionar muito mais porque o Xai deu muita mobilidade para o PV, deu muita oportunidade para o PV ultrapassar, fizeram jogadas, fizeram tabelas. Então o nosso lado esquerdo ficou fortíssimo e o nosso lado direito também. Com a saída do PV, o nosso lado esquerdo morreu. Acabou. O lado esquerdo acabou. Os dois jogos do Botafogo sem o PV mostram isso. Contra o Sampaio Correia, nós não tivemos jogada nenhuma pelo lado esquerdo e agora contra o Vitória, nós também não tivemos jogada nenhuma pelo lado esquerdo. Tanto que o Xai fez sua pior partida com a camisa do Botafogo justamente contra o Sampaio Correia, quando não contou com o PV. Contou sim com o Guilherme Santos, que é um jogador que erra a passe, que não sabe marcar, que não vai ao ataque, que não tem mais aquela velocidade, que tinha ano passado. O Guilherme Santos está pesado, parece um touro, parece até um lutador de MMA, não parece um jogador de futebol. Então contribuiu muito para que o Xai fizesse a sua pior partida com a camisa do Botafogo justamente quando o PV saiu. A mesma coisa sofreu o Diego Gonçalves, que o Diego Gonçalves pelo lado esquerdo estava isolado. Em nenhum momento que você viu o Diego Gonçalves pegando essa bola na linha de fundo, você vê uma aproximação do Guilherme Santos. Guilherme Santos não faz essa aproximação, Guilherme Santos não ajuda. Então, de repente, o Diego Gonçalves fez uma péssima partida na quarta-feira e fez mesmo porque não tinha ninguém para encostar nele. E o Xai voltou a jogar bem, por quê? Porque além de estar jogando centralizado, ele caiu mais para o lado direito e fez ali uma tabelinha junto com o Ronald e junto com o próprio Daniel Borges. Foi por ali que o Botafogo construiu as suas melhores jogadas e foi por ali que o Botafogo conseguiu o seu gol. O Ronald está sendo uma grande válvula de escape nesse time do Botafogo. Está sendo uma peça importantíssima quando o Ronald não joga. A gente sente muita falta. Então, o Botafogo precisa encontrar esse equilíbrio novamente porque o nosso lado esquerdo não pode perder a força. A gente tem que construir pelo lado esquerdo também. A gente com o Xai vai construir pelo meio. A gente com o Xai vai construir pela direita. A gente com o Xai pode construir pela esquerda também. A gente não pode ser um time torto que só vai construir pelo lado direito. Então, o que tem que se fazer? Buscar soluções. Aonde você vai buscar soluções? No banco de reservas, já que o próprio Chamusca já disse que não tem nenhuma pretensão do clube ir comprar ou contratar um outro lateral esquerdo. Quem era o lateral esquerdo no final do Campeonato Brasileiro que jogou ali com o Lúcio Flávio nos últimos jogos e fez bons jogos contra times de Série A, contra times de um nível maior? O próprio Hugo. O Hugo era o lateral esquerdo. Perdeu a vaga porque se machucou. Teve uma contusão grave. Ficou muito tempo fora do time e perdeu a sua vaga. Então, nada mais justo do que você voltar o Hugo e dar essa oportunidade para o Hugo na lateral esquerda para a gente saber o que o Hugo pode entregar, como ele pode ajudar o Botafogo nessa lateral esquerda e voltar o Enio para o time também. É fundamental a reintegração tanto do Hugo quanto do Enio nesse time do Botafogo profissional porque vai ser mais uma opção pelo lado esquerdo. Além da gente ter o Hugo, além da gente ter o Diogo Gonçalves, a gente vai ter o Enio. Então, a gente vai voltar a ter força pelo lado esquerdo. O Chamusca vai ter opções para poder mexer, fortalecer e fazer as jogadas serem criadas pelo lado esquerdo também. Então, a gente precisa equilibrar o time. O time hoje tem um ataque muito forte pelo lado direito e precisa também ter um ataque forte pelo lado esquerdo. Então, a oportunidade para o Hugo, a oportunidade para o Enio precisam ser dadas. Esses dois jogadores têm que ser reintegrados ao time profissional porque a gente não pode ficar jogando com o Guilherme Santos, a gente não pode ficar jogando só com o Rafael Carioca pelo lado esquerdo. Precisamos de mais opções, precisamos criar esse equilíbrio do lado esquerdo para que o time possa atacar pelos dois lados e o Xay fazendo a meiuca. Acredito que ele vai conseguir jogar ali e a gente vai ter essas jogadas também pelo meio de campo. É importantíssimo a gente conseguir equilibrar o setor esquerdo do time que com a saída do PV sinceramente acabou com o nosso lado esquerdo. Galera, o seguinte, outra coisa que a gente precisa equilibrar nesse time do Botafogo são os jogos fora de casa, meu irmão. A gente precisa jogar melhor fora de casa. Dentro de casa o Botafogo está 100%. São três jogos, três vitórias, seis gols feitos e nenhum gol sofrido. Botafogo vem fazendo uma ótima campanha dentro da sua casa, vencendo os seus jogos dentro da sua casa. Quando vai jogar fora de casa que o Botafogo tem enfrentado sérios problemas fora de casa nós fizemos apenas quatro gols, tomamos outros oito gols, disputamos doze pontos e desses doze pontos, meu irmão, nós ganhamos apenas dois pontos. A zaga que é muito segura quando joga no Rio de Janeiro, que joga muito bem quando joga no Rio de Janeiro, tem errado muito quando joga fora do Rio de Janeiro. Então é mais uma coisa que o Chamusca tem que detectar o porquê que isso acontece quando a gente joga fora do Rio de Janeiro, até porque hoje praticamente os campos são neutros, sem a torcida os campos são neutros, até porque se você for ver dessas três vitórias que o Botafogo conseguiu dentro de casa, duas foram lá em volta redonda num campo no qual o Botafogo não está acostumado a jogar, num campo que a maioria desses jogadores que estão no elenco do Botafogo hoje nem nunca jogaram em volta redonda. E a gente foi lá, fez um bom jogo contra o Remo, ganhamos de 3 a 0, o jogo de quarta-feira foi um jogo complicado, mas toda vez que a gente pega equipes que só vêm se defender, a gente encontra essa dificuldade, você pode ver, pegamos equipes só se defendendo fora de casa, encontramos muitas dificuldades, empatamos com essas equipes, pegamos equipes que vêm só se defender dentro da nossa casa pela primeira vez, pegamos uma equipe que veio se defender e foi o caso do Vitória e a gente conseguiu ganhar com muito sacrifício num 1 a 0, suado, sofrível, um jogo horrível, um jogo muito fraco, mas a gente conseguiu ali fazer o nosso gol com o Xay e conseguimos os três pontos. Então a gente precisa encontrar o equilíbrio nessas duas situações que eu levantei para vocês, lado esquerdo que a gente perdeu toda a força com a saída do PV, precisamos colocar jogadores, precisamos experimentar jogadores, precisamos testar jogadores desse lado esquerdo para voltar a força do nosso lado esquerdo como a gente tinha no começo do campeonato e também equilibrar essa equipe nos jogos fora de casa, tomamos muitos gols fora de casa, fizemos jogos fracos fora de casa, tivemos muita dificuldade fora de casa. Eu vou te dar um exemplo aqui simples, o próprio Vasco da Gama está com 10 pontos, o Botafogo está com 11 pontos. O Vasco, ele perdeu dois jogos dentro da sua casa, mas ele conseguiu ganhar um jogo fora de casa e empatar outro jogo. Então ele perdeu seis pontos dentro da sua casa, mas ganhou quatro fora da sua casa e está a um ponto. Nós ganhamos todos os jogos na nossa casa, que foram os três, mas fora de casa fizemos uma campanha muito ruim, muito abaixo, uma campanha patética, por isso que a gente está apenas um ponto do Vasco, claro, e a gente também está com um jogo a menos. Imagina se a gente tivesse conseguido conquistar a metade de todos os pontos que a gente disputou fora de casa. Nós disputamos 12 pontos, ganhamos seis, se a gente tivesse ganhando seis pontos, você bota aí mais quatro pontos em cima desses 11 que a gente tem, estaríamos hoje com 15 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos. Então, para você ver e para a gente ter noção como é importante a gente vencer fora de casa, como é importante a gente fazer um bom jogo fora de casa. E agora é o momento, nós teremos agora dois jogos fora de casa seguidos, sábado contra o Havaí, um jogo importantíssimo, um jogo no qual o Botafogo precisa vencer, tem que se impor, tem que ganhar, mesmo sem um dos seus principais jogadores que é o Xai, que não vai jogar nesse jogo. Mas o Botafogo precisa somar pontos, precisa ganhar e na terça-feira contra o CRB o Botafogo também tem uma partida fora de casa e precisa mudar essa condição de jogos fora de casa. Precisamos encontrar o equilíbrio jogando dentro e jogando fora de casa. Não podemos só vencer em casa e fora de casa deixar os pontos escapar das nossas mãos como a gente deixou contra o Vila Nova, como a gente deixou contra o Londrina também e como a gente deixou até mesmo contra o Sampaio Corrêa que nós jogamos muito mal e poderíamos ter jogado um pouco melhor e conquistado a vitória ali também. Tomara que o Botafogo consiga encontrar esse equilíbrio nesses dois setores, tanto do lado esquerdo na questão das criações de jogadas e também na questão dos jogos fora de casa que a gente precisa vencer. Precisamos vencer fora de casa para somar os pontos que vai nos levar lá para o topo da tabela. Valeu, rapaziada! Boa sexta-feira para você, meu irmão! Uma sexta-feira de paz, tranquilidade, que Papai do Céu guarde a sua casa e a sua família te proteja, te abençoe. Estamos juntos, irmão! Que as mãos do nosso poderoso Deus guarde a sua casa e a sua família te proteja e te abençoe. Valeu! Tamo junto! Botafogo, Botafogo, campeão desde 1900 e... Música Música